Bom dia para você que mais uma vez está aí confiante no Senhor, todas as coisas nos são listas, nem todas nos convêm. Nós precisamos obedecer a voz do Senhor e fazer aquilo que nos é lícito fazer, ouvir a palavra, ler atentamente, orarmos, fazermos nossos devocionais, nossas orações, invocando o nome do Senhor sobre a nossa vida, pois ele diz, e vocês me invocarão, e me acharão quando me invocarem de todo o coração. Coração quebrantado, ele é respondido pelo Senhor. Uma oração feita de coração puro, ela é atendida. Eu convido você que ouve a palavra do dia. O que está começando a ouvir agora porque alguém compartilhou com você? A leitura da Bíblia vai fazer toda a diferença na nossa vida. Em Efésios capítulo 6, vai nos falar de uma armadura. Capacete da salvação, a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. A couraça da justiça, quando nós somos justos. Fazemos tudo mediante a justiça para nós e para o nosso próximo também. O cinturão da verdade, não lidamos com a mentira, mas em tudo somos verdadeiros. As sandálias da preparação do evangelho, a tempo ou fora de tempo, pregando a palavra do Senhor. O escudo que é a nossa fé, creando em tudo que Jesus venceu por nós e que nós venceremos também. E a espada que é a palavra de Deus, que com ela podemos apagar os dardos inflamáveis do adversário. Revestidos com essa armadura, nós cristãos estamos debaixo da cobertura espiritual de Deus, com anjos guerreiros ao nosso lado, pelejando o tempo inteiro. Para que temermos aquele que só mata a carne? Antes vamos temer aquele que mata a carne e o espírito. E aquele que nos escolheu e fez a promessa sobre nós é fiel para cumprir em mim e em você a sua palavra. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu quero convidar você para a quarta-feira, dia 18, amanhã, 21 horas da noite. Culto online no meu canal do YouTube. Vamos ter ali uma hora de louvor, ministração da palavra e oração, levando você mais perto de Deus. Eu estou aqui intercedendo por você. E tenha certeza, nosso Deus está no controle de todas as situações da nossa vida, pois nada acontece sem a permissão dEle. A palavra do dia hoje está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 9 em diante, diz assim, Então, saindo, o seguia não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo? Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolviu ir à casa de Maria, mãe de João, com o inominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao próstigo do portão, veio uma criada chamada Rô de ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Eu quero falar hoje de quando Pedro, o apóstolo de Jesus, foi entregue a Herodes. A gente sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerra, pestes e pragas, mas ainda não era o fim. Seria apenas o princípio das dores. A Bíblia diz que o rei Herodes mandou prender a igreja e maltratar os cristãos e mandou que matassem muitos, principalmente a Tiago, irmão de João, pela espada. Você já pensou? A Bíblia diz que muito em breve surgirá o sinal da besta. E aqueles que não negarem a sua fé também serão mortos. Será que a nossa fé alicerçada hoje, ela tem força suficiente para vencer um dia como esse? Sem apenas um momento de perigo como esse do vírus que se alastrou no planeta. As pessoas estão desesperadas. O Ministério da Saúde está dizendo que todos nós devemos ficar confinados? Será que quando realmente vier o princípio das dores, o momento final, nós suportaremos? A Bíblia vai dizer que existem coisas preparadas para provar a nossa fé. E se com apenas um vírus nós ficamos desesperados, o que nós faremos mais adiante quando as coisas ficarem piores? Bispa, você está dizendo que não vai melhorar? Eu estou te preparando para que você ore e busque ao Senhor Jesus. Porque a promessa, as profecias, a palavra não é de tempo bom. É que Deus está punindo o mundo. Tudo é permissão do Senhor. Em Apocalipse fala que Deus, Ele tinha, Ele tem que afanhar outros presos, que no tempo determinado viria matar até essa parte da terra. Não estou dizendo que agora, mas é profecia bíblica. E a Bíblia vai dizer que nós vamos passar ainda por muitos momentos de adversidade. E aonde está a nossa fé? Será que nós estamos levando a sério o momento que estamos vivendo, mas crendo que Deus está conosco e somente aquilo que Ele determinar vai acontecer? Precisamos entender que Deus é maior que tudo. E o que acontecerá à igreja é permissão do Senhor. Senhor, mas nesse tempo eu quero dizer mais uma vez, Deus tem falado não só comigo, mas com muitos outros profetas e profetizas, que a igreja do Senhor está guardada. Nós não sofraremos dano, mas devemos estar em oração e preparados em fé, com o nosso escudo, sempre bem polido, com a palavra guardada no nosso coração, porque chegará um tempo que as nossas Bíblias serão queimadas. E nós precisamos ler a Bíblia hoje, guardá-la em nosso coração, para que quando precisarmos dela, possamos saber. O salmista diz, Senhor, eu guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. O poder de Deus é tão grande, que assim como Ele livrou Paulo e Silas da prisão, assim como Ele livrou Pedro da prisão, e muitos outros milagres Ele fez, Ele também fará por nós. Pedro foi preso, a ponto de ser assassinado por Herodes. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo dentro da prisão. E mesmo Pedro, estando preso entre dois soldados em uma prisão de segurança máxima, o anjo fez os soldados dormirem. O anjo quebrou as cadeias de Pedro. O anjo abriu os portões da cidade e libertou Pedro. E tudo depende da vontade de Deus para nossa vida. E a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Aqueles que confiam no Senhor não precisam ter medo. A nossa confiança em Deus nos manterá de pé. Ter fé e acreditar que, independente de tudo, Deus, Deus com apenas um relâmpago ou um trovão, pode mudar a situação. A Bíblia também diz que principados, potestades, demônios, homens e poderes, todos se curvam, se prostram à voz do nosso Deus. Quero te conscientizar de uma coisa. Você é filho, você é filha de um Deus todo poderoso, que desde o começo da humanidade nos sustentou. Quando as pragas foram enviadas para o Egito, Deus guardou a sua igreja. Quando Deus enviou o dilúvio, Ele levantou Noé para construir a arca. E uma arca também está sendo construída na terra de genjum, de oração, de clamor, de louvor. Você pode fazer a sua arca na sua casa. Levante a sua voz e clame ao Deus dos deuses e Ele ouvirá você. Tudo aquilo que nós pedimos estamos crendo. No nome de Jesus, nós vamos receber. E o que nós precisamos pedir agora é, vamos pedir certo? Pai, se for a Tua vontade, afasta de nós este cálice. Mas caso não seja que a Tua vontade seja feita em nós. E Senhor, se o Senhor precisar nos enviar para qualquer parte do mundo, eis-nos aqui, como bocas de Deus, como mulheres e homens de Deus, envia-nos, Pai. Faz o Teu querer, cumpre o Teu propósito, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, como também sabemos que o Senhor conta conosco. sabemos que o pecado é a única coisa que separa os homens de Deus, como também todo ser humano pecou, e o pecado cheirou mal as narinas do Senhor. É chegado o tempo de juízo para a terra, mas que o Senhor olhe para as obras das nossas mãos, como o Senhor olhou para o rei Ezequias. E se for a Tua vontade, livra-nos do mal. Se for a Tua vontade, Senhor, alonga os nossos dias. Mas uma coisa te pedimos, escreve o nosso nome no livro da vida, e que nós possamos um dia encontrar com o Senhor, que nós possamos te abraçar e agradecer-te pelo sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo existe. Jesus Cristo vive. E Ele tem todo o poder e domínio sobre tudo e sobre todos. Portanto, da mesma maneira que o anjo liberou Pedro da prisão, se o Senhor quiser, Ele também pode nos libertar do que estamos vivendo agora e das tribulações que ainda vão por vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Se você achar que essa mensagem falou com você, compartilha o link do YouTube para que mais pessoas também possam ouvir. Deus abençoe.